A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu Senhor, os doze domínios estão em paz, mas Lúcifer ainda tem infiltrados entre os mundos. Não tenham medo. A luta não chegará até lá. Lúcifer perde cada dia mais qualquer admiração deles. Então é melhor vocês apressarem-se, ou só chegaremos no dia do juízo final. A CIDADE NO BRASIL E nós não vamos abandonar ninguém. A CIDADE NO BRASIL